Música Na última sessão do ano, os ministros da Corte Especial decidiram prorrogar, por mais seis meses, o afastamento da desembargadora Encarnação Salgado do Tribunal de Justiça do Amazonas. O Ministério Público Federal pediu mais tempo para as investigações. A desembargadora é suspeita de favorecer uma organização envolvida em homicídio, roubo e tráfico de drogas e está afastada das funções desde junho. E ao encerrar a sessão, a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, apresentou um balanço dos trabalhos da Corte. A produtividade ao longo de 2016 aumentou 8,5%. Foram mais de 380 mil processos julgados. A presidente agradeceu o esforço de todos os setores do tribunal e destacou que, graças ao trabalho de triagem dos servidores, o ritmo dos julgamentos foi otimizado. O auxílio da Força-Tarefa, mesmo tendo sido implantado agora nesses últimos dois meses do ano, já apresenta um resultado bastante animador. Esperamos contribuir ainda mais com a meta de redução do acervo do STJ. Então, com esse espírito de otimismo, eu gostaria de agradecer a todos, a todos os colegas, pelo apoio e pela parceria, reforçando que estou disposta a dialogar sobre outras medidas que busquem o aperfeiçoamento do nosso trabalho. Legenda Adriana Zanotto